E vamos lá! Começa o jogo Minas e Rio de Janeiro. Bola do Bruninho. Brutel que fica no bloqueio. Logo no primeiro ponto, o primeiro bloqueio do jogo. Saque feito pelo Lucão. Grande saque. Foi esperto também o Filipe. O Filipe é um jogador da República Tcheca. O oposto da equipe do Minas. Jogador da República Tcheca e cracaço de bola. Ele, Marcelinho, tem um entrosamento impressionante. Ele vira muita bola. Faz muitos pontos. Dessa vez encarou um bloqueio triplo. E se deu bem. Sacando o Bruninho. Lá no fundo! O fiscal deu pra fora. O juiz deu dentro. E é ponto do Rio. 10x9. O Rio de Janeiro virou. Tudo bem. Eu vi dentro e ali é do... Olha lá. Você tá vendo o papo do Flávio Campos. Bola boa, bola boa. Sem dúvida alguma. Foi pertinho do juiz de linha. O juiz de linha deu fora. Toda a confiança agora do Lucarelli. Ponteiro Lucarelli. E essa bola, hein? Foi dentro. Foi dentro o segundo arbitragem. Vamos ver no replay. Fica a impressão de bola fora. Olha lá. E aí? Nesse ângulo, esse ângulo não é o melhor. Mas a gente continua com a impressão de que a bola foi fora. Tá bom. Volta pra lá. Ok. Perfeito. Perfeito. Outra vez o papo do Marcelinho com o Flávio Campos. O atro. Olha aí. Mais uma vez. Por outro ângulo. Jogador de 31 anos. 1,97m tem o Felipe. Que pancada, hein? Em cima do Dante. O próprio Dante tenta colocar. Luquinha. Luquinha. Bem de longe o Felipe. E ficou no bloqueio. Subiu a parede. Subiu o muro do Rio de Janeiro. É o segundo bloqueio do sete, né? Um a um. O bloqueio. Olha só. Que bloqueio, né? Parece ali do Wallace, né? Exatamente. Marcelinho. Chamou o Lucarelli. E ficou no bloqueio. Bloqueio do Lucão e do Dante. Bloqueio luxuoso do Rio de Janeiro. Que chega ao décimo oitavo ponto. Foi o Lucão. Lucão e Dante sem nenhum buraco ali. Ficou difícil pro Lucarelli. Ficou difícil passar ali. Quiroga vai sacar. E o Minas deixa na rede o Evandro. O Lucarelli. E o Henrique. É uma boa rede. E a bola tá difícil pro Rio. E não passou. E não passou. Bloqueio do Henrique. Pegou a escada o Henrique. E bloqueou essa bola. E que ponto importante. 23 a 22. Olha o Minas à frente. Minas à frente. Terceiro bloqueio do Minas. O bloqueio está 3 a 3. Toda a pressão agora em cima do Minas. Luquinha. Marcelinho. Escolheu o Henrique. Que jogou pra fora. Jogou pra fora. É ponto do Rio de Janeiro. Que fecha o primeiro set. 25 a 23. Num primeiro set. Suado. Batalhado. Olha a bola do Henrique. Tirou do bloqueio. E tirou também da quadra. E já começou. O segundo set do jogo. Começou com o ponto do Minas. Que tá jogando aí. De uniforme escuro na quadra. Contra o Rio de Janeiro. Que atua de camisas brancas. Não gostou de alguma coisa ali o Lucão. Ele subiu sozinho. Outra vez o Minas. Tentando encostar no placar. Felipe. Foi no chão. O Theo se enrolou todo. Lá no fundo da quadra. Olha lá. Olha lá. Bateu no chão. E na canela do Theo. Pegou no contrapé ali do Mário Júnior. Ele deu um passo pra esquerda. E o Felipe. Acabou sacando pra aquela região. Tenta colocar o Minas no trilho. De novo no set. Marcelinho pro Quiroga. Foi pegar o Thiago Alves. Lá no fundo. Olha a bola do Bruninho. Pro Dante. Mais uma. Mais uma. Bola no chão. E todo mundo vai comemorar com o Thiago Alves. Que manteve a bola viva no meio do ponto. Olha lá. Olha só que maravilha. Defendeu de peixinha. Botou em condição do Bruninho levantar. Fez essa bela invertida. E o Dante explorando o bloqueio mais uma vez. Marcelinho. Olha o Bruninho. Escolheu o Dante. Pegou lá no fundo. O Marcelinho. Felipe. Tá no bloqueio. Marcelinho tenta mergulhar. Mas o Rio de Janeiro pontua mais uma vez. 19 a 15 para o Rio de Janeiro. Que ponto importante. Primeiro ponto de bloqueio do Rio nesse set. Aliás, o primeiro ponto de bloqueio do set. Minas não fez nenhum ponto de bloqueio até agora. Não poderia ser no momento melhor. Bola no Dante. Wallace. E o Wallace chega e fecha o segundo set. O Rio de Janeiro faz 25 a 20. Uma parcial mais folgada do que a do primeiro set. Que terminou com 25 a 23. O Rio de Janeiro faz dois sets a zero. E pode fechar o jogo no próximo set. Será que vai ser o set do Marcelinho ou do Bruninho? Bruninho que levanta essa bola. Para o Dante. Já virou com perfeição. Começa o terceiro set. Começa com o ponto do Rio de Janeiro. Mais um a zero o Rio. Bruno. Para o Theo de novo. Dessa vez não veio o pancado. Tentou largar. Luccarelli. No meio do ponto. Muita reclamação do torcedor do Minas. Acho que o Minas está alegando que houve invasão. Invasão do Theo. Eles estão reclamando isso. A gente vai conferir. Eu dei uma olhada pelo que eu vi aqui. Não houve invasão. Mas. O Marcelinho está conversando com o primeiro árbitro. Flávio Campos. Ali atrás do árbitro. Até o mascote do Minas está reclamando. Era interessante a gente ver de novo. O Francoviac falou. O Dílio. O técnico do Minas está reclamando com o segundo árbitro. Olha lá. Não houve nada. Muita reclamação. Não houve nada. E aquele ponto serviu só para esquentar o outro. O ponto seguinte. O Horácio como bom argentino. Sabe disso. Tem que dar uma catimbada. Uma provocada. Para fazer com que o jogo pegue fogo. Acho que o Minas precisa disso. De pontos assim. E um pouco mais de luta. Felipe. E esse saque. E esse saque que foi dentro. Bola boa do Felipe. Para deixar o Minas pela primeira vez do sete. A frente no placar. Deixando incrédulo o time do Rio de Janeiro. Olha essa bola. Olha a viagem dessa bola. Bola boa. Escolinha. Bom saque. Mais um pace do Felipe naquela posição. Marcelinho. Felipe. Outra vez o Mário Júnior estava atento. E o Lucão. Sensacional. Que movimento bonito agora do Lucão. Girou o braço. Que defesa do Mário Júnior. E que levantada do Bruninho. A bola estava atrás da linha dos três metros. Ele deu um tiro. Olha só. Olha no replay. A defesa do Mário Júnior. Ele estava em pé na linha dos três metros. Um tiro nessa bola chutada de meio para o Lucão. Pode acabar agora o jogo. Saque do Lucão. E com um ponto de saque. O Rio de Janeiro vence o sete. 25x20. E vence o jogo. 3x7x0. Na casa do Minas. O Rio de Janeiro sustenta a liderança na Superliga Masculina. Masculina.